Você disse que é de Fortaleza e o sujeito fala, ah que legal, tem uma prima em Recife, amigo. Entendo, mas são 800 quilômetros de distância. É mais longe que ir de Paris a Londres, ou de Madri a Lisboa. Tudo bem, você tem todas as planilhas falando do comportamento do consumidor nordestino. Classe social, faixa etária, persona, essas coisas. Mas quando você usa a palavra nordestino, desculpa, você já está errado. Porque aqui há vários nordestes, são vários países em um só. Quero um exemplo simples, nem todo mundo fala com sotaque B, B, Pernambuco fala. Mas na Bahia e no Maranhão, não. Ah, no Maranhão eles têm um chiado. E ainda tem gente que coloca a mesma campanha para o nordeste todo, ou adapta usando o caranguejo, sanfona e aquelas casinhas de barro, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Até por uma questão de mercado, você não deveria fazer assim. Somos a segunda região do país em população. Temos três das dez maiores cidades do Brasil. Somos o segundo mercado brasileiro de hotelaria, alimentação e construção civil. E 30% de quem pretende investir em imóveis, por exemplo, aposta no nordeste. Olha só. Há 16 anos o nordeste cresce mais que o Brasil. Somos o segundo maior mercado consumidor, ultrapassando a região sul do país. Estamos geograficamente mais próximos da Europa e dos Estados Unidos. Chegamos mais rápido a Miami ou a Lisboa do que a Buenos Aires. É por isso que tem hub da Latam em Fortaleza. Tem indústria petroquímica em Camaçari, na Bahia. Tem exportação no porto de Suape, em Pernambuco. E o maior polo digital do Brasil, no Recife. E adivinha quais são os estados com internet mais rápida? Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. É o nordeste moderno. E mesmo no nordeste mais tradicional, tem bastante oportunidade pra você. Tem as festas de São João que você conhece. Mas também tem o São João de Mossoró e de Amargosa. Já ouviu falar? A festa do Pau da Bandeira de Barbalha recebe 500 mil pessoas. O São João de Maracanau, um milhão. Tem o Carnaval de Salvador, do Recife. Mas tem folia também em Caicó, Luiz Correia e no litoral inteiro. Isso sem falar nas centenas de procissões, exposições e micaretas que talvez não estejam no seu plano de mídia. A sua marca não é tão popular? Bom, aqui estão as famosas Jericoacoara, Fernando de Noronha e Costa do Saúl. E as inexploradas Icaraizinho de Amontada, São Miguel do Gostoso e Valença. Faz o seguinte, dá uma olhadinha com carinho pra cá. O próximo Whindersson Nunes pode ser o Moisés Loureiro. O próximo Tirulipa pode ser o Haroldo Guimarães. O próximo Safadão pode ser o Jonas Esticado. E o sucesso pode vir até do rock. Com os selvagens à procura de lei. Conversa com a gente, porque existem vários Nordestes. E o SBT conhece cada um deles.